O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás lançou um livro sobre a aplicação do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. O fundo se tornou permanente com a aprovação da PEC pelo Congresso Nacional no dia 25 de agosto deste ano, sendo a principal fonte de financiamento da educação infantil e ensino fundamental. A obra foi elaborada pela Auditora de Controle Externo Luana Cristina Assunção, por Daniele Pinheiro, chefe de divisão, e pelo Secretário Externo de Contas Mensais de Gestão, Célio Roberto de Almeida. O estudo foi feito nos 246 municípios goianos para constatar se foram aplicados no mínimo 60% dos recursos do Fundeb no pagamento dos profissionais do magistério e 25% dos impostos e transferências no ensino. Esse estudo mostra também qual o comportamento das despesas. Por exemplo, qual o percentual que foi gasto com remuneração, com pagamento de previdência e demais despesas. O estudo mostra também o que os municípios empenharam, tiveram como despesas, no ensino fundamental, na educação infantil, na educação de jovens e adultos e na educação especial. Todas as informações sobre o estudo você pode obter no site do Tribunal. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.